Vamos explicar as lives de NPC. Pergunta de Pets. Algum dia rolaria um vídeo obscuro sobre Hollow Knight? Claro, por que não? Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui embaixo algumas referências para vídeos futuros, fiquem à vontade. Pergunta de Eric Tenório. A Ordem já teve contato com o Cthulhu? Bem, sim, mas já faz muito tempo. E não foi uma experiência nada agradável. Pergunta de JVitin208. Vai ter RPG? Bem, está nos planos. Vocês gostariam de um RPG da Ordem? Comentei aqui embaixo também. Pergunta de Zap. Onde você encontra essas imagens que você usa em seus vídeos? Bem, no início da Ordem nós usávamos bastante do Pinterest. Lá tem milhares de imagens como essa. Mas atualmente, nós estamos produzindo as nossas próprias imagens. Pergunta de Kai. Qual a diferença entre a SR e a Resistência? Para aqueles que não sabem ou não estão familiarizados, a Resistência é um grupo de viajantes que formam uma comunidade no outro mundo. Eles se ajudam a sobreviver e são bastante poderosos. A diferença prática entre a SR e a Resistência está na sua fundamentação. A SR é uma organização governamental financiada por diversos países. Enquanto a Resistência é apenas um grupo de viajantes que se uniram para sobreviver. Isaac Souza. Você acredita na lei da atração? Eu acho que não é uma questão de acreditar em si. Existem diversas bases e diversas explicações. Mas a forma como ela é propagada por aqui... É... Dessa forma eu não acredito não. Pergunta de Ghost Neta. Como explicar as lives de NPC? Estupidez urbana. É um tanto difícil determinar isso, já que as métodos são incrivelmente grandes. E de tempos em tempos novos níveis são descobertos. Porém, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, foram registrados cerca de 4 a 5 mil níveis. Nós já abordamos esse assunto, mas já faz muito tempo. Mas sim, existem três formas de acessar esse mundo. Através dos sonhos. Através da projeção astral. E através das vendas naturais e não naturais. A forma mais fácil de você matar o Skinwalker é através da sua forma animal. Já que é a sua forma mais fraca. Ou seja, você precisa pegar a luz prevenida. E para isso você precisa ter certeza de que não é o seu animal de estimação. E temos um vídeo aqui para isso. Depois confere lá. Eu sei que essa pergunta pode parecer uma piada, mas não ironicamente existe uma maneira. Porém, eu não recomendo ela. Ela pode ser um tanto perigosa. E existem outras formas de você saciar a sua carência. Mas se mesmo assim vocês quiserem um vídeo sobre isso. Respondam as stories. Um tanto difícil classificar isso porque depende bastante. Mas entre os piores casos, nós temos desaparecimentos para um outro mundo. A transmissão e o caso dos senos. E recentemente está acontecendo um novo caso envolvendo uma criatura. Ou uma série de criaturas. Que ataca referente ao aniversário das pessoas. E eu acho que eu abordaria o caso da transmissão. Ou o caso dos senos. Ou faria uma série de filmes sobre o mundo. Bem, como um desses temas tem muitas histórias que eu gostaria de captar. Mas basicamente são esses. Bem, tem vários lugares que eu tiro minhas inspirações. Mas os principais são esses que estão aparecendo aí na tela. Bom, essa foi uma ideia que já foi abordada por aqui. E nós pegamos já várias histórias de viajantes. Atualmente estamos postando várias delas no nosso Twitter. Mas estamos pensando seriamente em trazer em formato de vídeos por aqui. E também no nosso canal no Youtube. Quando se trata de objetivos a ordem tem vários. Mas se fosse tal maior. É mudar a história do terror. E quando eu falo isso. Pode ser um pouco abstrato demais. Um pouco abrangente demais. Mas de forma mais prática e literal. Basicamente o nosso conteúdo. A forma como fazemos aqui as nossas histórias. Saírem dessa página. Saírem do Brasil e irem para fora. Temos planos colocados em prática para isso inclusive. Mas ir para fora. E ter adaptações em filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros. Qualquer oportunidade de expansão do conteúdo da ordem. Nós iremos abraçar. E iremos lutar para conquistar essas oportunidades. Mas... Eu diria que esse é sim o maior objetivo. Mudar a história do terror. E é por isso que nós temos o tema pela ordem. Porque... Olha esse tanto de coisa. Esse tanto de objetivos que queremos alcançar. E quando eu falo queremos. É porque envolve eu. Você. Ou qualquer outra pessoa que está vendo esses stories. E culte o conteúdo todo aqui. Porque... Não dá para causar tudo isso sozinho. Essa página não estaria nem viva se não fosse vocês. E essa é a grande verdade. A ordem é vocês. Se vocês não estão aqui. A ordem está fraca. Se vocês estão aqui. A ordem está forte. E quanto mais pessoas estiver. Mais forte vai ser. É a lógica. É a lógica da internet. É a lógica de qualquer comunidade. De qualquer grupo. De qualquer força. Nada. É alcançado sozinho. É por isso que eu falo com toda sinceridade. A gente precisa de vocês. A gente precisa. Eu preciso de você. Então se você puder deixar. Pela ordem viajantes aí embaixo. Ou nos comentários. Para mostrar que você está aqui. Mostrar para todo mundo que também acompanha essa página. Que você está aqui. Junto com a gente. Lutando por esse objetivo. Pode não ser exatamente o mesmo. Mas se você puder me acompanhar nessa jornada. Vai ser um prazer. E eu vou tentar protagonizar o melhor conteúdo que você está aqui. Tchau. Tchau. Tchau.